A galera que fala que é possível, aí eles se encontram, né? Mas é que tá, essa que é a questão, irmão. Porque se eu ponho nesse com rádio lá que eu botei lá, começo com mil dólares, eu ia estourar. Sim. Mas se eu perco também, Gabriel ia ficar sem leite, meu filho. Sim. Essa que é a grande questão. O que você recomenda? Dá um exemplo que tá aqui. Mesmo a gente dando orientações responsáveis pra pessoa que ela fala, não tô nem aí, eu quero gastar, eu preciso ir aprender. Quanto? 30% do que você tem? 5%? No máximo 10? Mano, começa no 100, o que você recomenda? Cara, gente, eu acho que a educação financeira, ela tem que andar sempre junto com a parte técnica. Então o trader, apesar dele ser um jogador, com o tempo, ele tem que ter uma educação financeira, sabe? Aprender a guardar dinheiro, aprender a dividir a carteira, fazer diversificação, entender o que vai pra renda fixa, entender o que vai pra ações, entender o que pode especular. Sim. Geralmente hoje, por exemplo, eu vou fazer conta assim de burro, vai, um cara que tem, vai, sei lá, 10 mil reais, ele não precisa dos 10 mil pra operar, né? Ele pode diversificar, tipo, tirar ali 8 mil, 80% diversificar e operar com 20% pra lucrar em cima dos 10. Então a gente só precisa de margem. Ou seja, usar 2 mil reais desses 10 mil pra tentar entender, se você pode gastar. Pra tentar entender. Se você não, 10 mil você tá devendo aluguel, não é o ideal. Não é pra desempregado, não é pra aluguel, por exemplo. Isso é importante. Tem muito cara aqui. Obrigado, Marcelo, obrigado. Isso é importante saber. Trade. Se você conseguir se dar bem desempregado no trade, você, cara, é raro, né? Cara, mas como é que ele vai se dar bem desempregado se a ferramenta do trade é o dinheiro, entendeu? A gente precisa do dinheiro pra trabalhar, então não tem como. Imagina, o cara tem que... O que que me deixa tranquilo? É saber que se eu perder esse mês... Cara, eu não fecho o lucro todo mês. Tem mês que eu perco. E se eu fechar negativo, mês que vem as minhas contas vão estar pagas do mesmo jeito. Exato. Entendeu? E isso me dá tranquilidade. Isso me deixa tranquilo. Agora, imagine pra um cara que vai entrar pro mercado agora, ele tem a pressão de pagar um aluguel, levar comida pro filho. Cara, psicológico vai bater. Exatamente. Essa é a diferença minha pra esse cara, porque quando eu opero, é alto o que eu perco? É alto. Mas perto de uma porcentagem X não é alto, entendeu? Sim, sim. Agora pra um cara que tem 10 mil, perder 3 mil, pô... E perto do que você já tem guardado também, te dá uma segurança pra você poder jogar. Já teve alguma situação que você falou, maluco, eu só tô perdendo faz... Acho que eu vou parar. No começo eu tomei umas pauladas. Eu tomei umas pauladas no começo. E aí quando eu percebo que eu tô perdendo, a primeira coisa que eu tenho que avaliar. Eu segui a minha técnica corretamente, essa semana eu fiz tudo certinho. Se eu perdi e fiz tudo certinho, eu tô tranquilo. Só que se eu perdi e eu tive problema em casa, com a esposa, problema de família, alguma coisa me tirou do foco, porque assim, às vezes é um problema meu, eu tenho 10 de atenção. Então, cara, é muito difícil eu tá focado em duas coisas. Então quando eu tô focado ali, acabou. Então, eu tenho que ter esse controle durante a semana, senão eu acabo me ferrando. Então, assim, tem que controlar muito bem. Você fica quanto tempo na frente do computador? Ah, isso é muito variável, cara. Depende muito. Como eu opero de madrugada, tipo, das 22 horas e 15 minutos até as 6 horas da manhã... Esse é o seu horário de trabalho? É, meu horário de trabalho. Tá. Que é o que eu escolhi. Cara, tem hora que tem dia, que eu bato 10 minutos. Eu bato o meu dia. 15 minutos, 20 minutos. É. O mercado abriu ali 22 horas e 15 minutos. Aí é Playstation, maluco, que punheta. Peguei uma ordem... Eu opero gráfico de um minuto. A gente pode operar vários tipos de gráfico. M15, H1, diário. Aí já passa pra Positions Trade, né? O Day Trade é de H1 pra baixo. Abrir e fechar o mesmo dia. Então, depende muito. Mas tem dia que eu viro à noite. Tem dia que eu comecei a operar, tipo, 22 horas e 15 minutos. Eu virei até meio-dia no outro dia. Porque é pra recuperar o que você perdeu? Não, eu não tenho isso. Não, se eu perdi, eu parei também ali. Fico de boa. Isso que eu quero saber. Como é que são suas metas, assim? Geralmente, você põe assim, tipo... Bom, hoje eu vou botar... Dando exemplo. Hoje eu vou botar 100 mil reais. Até X eu paro. Até X eu paro. Como é que é? Você tem geralmente. É, eu tenho uma meta que eu coloco assim. Por exemplo, se eu perdi uma grana aquela semana, eu tento fazer mais um trade pra recuperar. Então, eu tenho essa questão... Eu não foco tanto em recuperação. Na verdade, se eu lucrei 10% em três meses, eu devolvi um, eu tô com 9% de lucro. Porque eu fecho meu balanço anual. Aí você guarda. É, eu não tô focado em fechar o balanço mensal, como a maioria. A galera foca muito no mensal. Quanto que tira por mês, quanto que sei o quê. Ah, entendi. Então, geralmente, eu faço esse balanço anual. Quando eu perco, assim, na parte técnica, vamos supor que eu perdi um trade. Fiz um trade e perdi. Eu fiz o segundo trade e perdi, a minha técnica me permite entender que ali tem uma consolidação de mercado. O que é uma consolidação? Pro trader ganhar dinheiro, o mercado tem que ter tendência. Ele tem que sair do 10 e ir pro 30. Não tem jeito. Se ele consolida, ele fica ali lateralizado, eu consigo identificar e falo, pô, vou parar. Não vou abrir a terceira ordem. Entendi. E aí eu faço uma marcação em topo, uma marcação em fundo e quando ela sai, eu pulo pra cima e pego pra baixo. Maravilha. Mano, o cara é um estudioso do gráfico, né? Eu só faço isso, cara. Eu não faço mais nada. Eu não só faço isso. E você escolheu das 10h30 às 6h da manhã por conta do mercado asiático? Seria por isso? Porque eu opero Hong Kong e eu gosto muito da volatilidade de lá. Eu tenho bastante volatilidade, então pra mim é interessante. Eu me adaptei ao gráfico, entendeu? Você que tá bombando a Casas Hong Kong. Não, cara, eu não ligo. Por exemplo, eu tô me especializando. Isso é importante também pro cara que tá começando. Existe um cardápio muito grande. Você pode operar de tudo. Cara, euro conta dólar, libra conta dólar, dólar conta N, ouro, prato, o que você quiser. Não existe essa de você operar de tudo. Você tem que especializar em um ativo. Então é importante especializar. Assim, é uma limitação minha, talvez, porque eu tenho déficit. Mas eu não consigo operar vários ativos na mesma técnica. Ah, é porque tem uns caras que ficam com um computador aqui, um computador aqui. É, tem cara que tem 50 telas. Ah, mas isso aí geralmente é o vendedor de internet. Isso aí geralmente é pro cara vender custo. Ah, é? Bota as telas na bolsa ali. Começamos aqui, mas Hong Kong. Porque geralmente quem tá operando mesmo não tem essas coisas, não. Quem opera, então, tá aqui. Você fica o tempo todo... O teu trabalho, por acaso, é isso daqui que eu tô imaginando? Pior que é. Esse é o seu trabalho. É o jogo. É ficar ali. E outra coisa... Carlos, vende. É isso? É, é. Só que eu faço tudo pelo PC. Não ligo pra ninguém. Hoje não precisa ligar pra ninguém. Quando eu comecei, ligava. Hoje não. Mas é basicamente isso. Eu fiquei na frente do PC, identificando os padrões. Eu deixo o mercado andar e ali eu fico identificando os padrões. Mercado chegando aqui, ó. Eu vou passar um repique aqui rapidinho, tá? Desde 2014 que eu venho acompanhando o Eurodólar. Mais frequente, assim, desde 2014. E o que eu tenho do Eurodólar aqui? O mercado chegava aqui em 2014, ele chegava no 04, ele voltava pro em 14. Chegava no 04, voltava pro em 14. No 04, pro em 14. Nem em 2017 ele rompeu. Quando ele rompeu em 2017, o que eu tava experimentando? Eu falei, porra, não é qual que é a minha linha de pensamento aqui. Pô, eu posso ficar tranquilo agora que o mercado vai lá, né, em 1,25. Valeu, Flávio. Olha que lindo, ó. Voltei a marca a casinha, vai ficar mais bonito ainda. Só que a minha facilidade é que eu criei os meus próprios padrões de mercado. Entendi. Então eu consigo identificar esses padrões e através daquela repetição eu falo, puta, agora vai. Mas tem alguém que te contrata? Fala assim, Marcelo, seguinte, mano, você manda pra caralho. Eu só tenho dinheiro. Teria, cara. Teria. Eu já tive propósito, mas quem vai pagar meu salário hoje? Ninguém. Como assim? Mas eu vou trabalhar pra quê? Não, mas você pode ganhar a minha... Não, mas eu ganho a minha porcentagem. Vou te dar 10 milhões... Não, eu já tive várias propostas, muitas, muitas. É? Mas eu não trabalho pra ninguém, não. Mas não vale, tipo assim, eu te dou 10 milhões pra você operar. Não. 10% é teu. Não, essa resposta eu não quero. Por quê? Porque eu posso operar meu dinheiro, cara. Eu posso operar minha grana. Porque assim, imagina, eu gosto da minha vida, eu sou muito livre, sabe? Eu tenho minha liberdade. Eu não quero um cara me ligando e falando, Peraí, Marcelão, como é que tá o investimento aí? Ah, entendi. Eu não quero esse cara me ligando. Mas eu posso ir na tua casa um dia e falar, Marcelão, vamos lá. Vamos na tua casa aí, uma madrugada. Vê se eu... Só pra entender. Eu vou na tua casa, aí você fala, Mau, o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó. Pum, ganhou 100 mil. Perdeu 30 mil. Você tá, beleza. Eu saio dali com 80 pau. Dá pra fazer isso? Dá. Se você estiver disposto ao risco, dá. Mas pode ser aquele dia que você vai lá, você tá confiando em mim. Sim. Pode ser que naquele dia eu não tenho chamu muito boa. Entendi. Não passei um dia legal, não tô muito bem. Entendi. É, você vai falando, esse filho é da puta, me roubou. Inclusive, muita gente me pede isso, cara. Até do meio artístico, tem muitas pessoas, não vou falar o nome aqui agora, mas, assim, algumas pessoas já falam pra uma pessoa, me ensina. Erasmo, Carlos. É. Windows. Me ensina, não sei o quê. Aí eu falo pra esses caras, tipo, assim, cara, se você não se dedicar, o tanto que você dedica pra sua carreira nesse tipo de mercado, nem tenta. Deixa seu dinheirinho na renda fixa, deixa em algum lugar, mas nem tenta. Porque é uma profissão. Então, você imagina o cara que é o Maurício, alguém do meio, tipo, você é alguém. Ah, eu quero aprender. Não, é que nem você chegar pra mim e falar, Mau, escreve minhas piadas aí. Aí eu vou lá, você não sabe fazer as piadas e a culpa é minha. Porra, você não me botou boas piadas. Você fala, mano, é que você não fez o estudo do palco e tal.